O casal que caiu no gosto do povo abrilhantou o palco da pecuária de Goiânia no fim de semana. Parceiros na música e no amor, Ana Castela e Gustavo Mioto, lotaram a arena principal. Os fãs que vieram aos montes vibraram aos sucessos de Ana Castela, que aos 20 anos é um dos maiores nomes da música sertaneja no país. O segundo a entrar no palco foi Mioto, com um repertório romântico que deixa todo mundo com o coração quentinho. Só quero que você seja feliz com você e mim E quanta saudade vou dormir com você e mim Mas antes de todo esse show, nossa equipe foi atrás do cantor para saber sobre a carreira e, lógico, sobre o romance com Ana Castela. E nós estamos com ele aqui, o dono da festa também, que vai aqui animar todo mundo em Goiânia, Gustavo Mioto. Conta pra gente, obrigado primeiro por atender a nossa equipe, sei que a vida é corrida de vocês, mas conta pra gente o que esperar da mistura do sertanejo, de outros ritmos que você traz na sua música, principalmente a questão do romantismo. Estou muito feliz de estar aqui, é minha primeira vez no palco principal da Pecuária, dividido no palco com a Ana, então a gente vai misturar muita coisa. Vai ser uma noite bem completa, assim, para os casais, para os solteiros, para os recém-largados, então vai ser uma noite bem completa, estou ansioso. Certo. E aí quando a gente fala sobre questão de música, romantismo, vem questão também do relacionamento de vocês, todo mundo adora acompanhar, fica feliz por estarem juntos. E como é que está esse coraçãozinho? Batendo muito forte por Ana? Graças a Deus, não, está tudo certo, graças a Deus, a gente tem trabalhado bastante, a gente consegue se ver bastante, e dividir o palco com ela hoje facilita, né, que a gente consegue ficar o dia junto e tal, mas graças a Deus está tudo certo. Maria Luíza teve o sonho realizado pela irmã mais velha. Foi minha primeira vez vendo ela. Ela falou que era doida para vir, que era o sonho dela, aí eu liguei, ela estava na casa do pai dela, aí eu liguei e falei, você quer ir? Ela falou, eu quero, eu falei, você arruma que eu estou passando aí para te buscar então. Carolina e Laura arrastaram os pais para o show da boiadeira também. Ó, achei essas princesas boiadeiras aqui, já amei o chapéu, cada uma está usando. Carolina, realizou um sonho hoje, assistiu o show de quem? Ana Castela. E qual música que você mais gosta? Hanchum, para mim é uma boa. E assim, já tinha vindo no show dela, como é que foi a experiência? Foi muito legal, eu gostei muito. E Laura, e você? Estou vendo até com a fitinha aqui da Ana Castela. Sim, estou com a fitinha dela. Amei o show. Fui emocionada? Fiquei. Dançou bastante? Dansei. Veio para acompanhar a filha? Tem que vir, né? Prometeu, né? Você é a mãe da Carolina. Mãe da Carolina. E é um sonho dela, a filha fala de Ana Castela o dia inteiro. Era o sonho dela, realmente. E a festa não acabou. Hoje tem show do Dave e Leonardo, às oito e meia da noite. Na quinta-feira, véspera de feriado, Maiara e Maraíza garantem o show de tirar o fôlego com a gravação do novo DVD. Começa às nove da noite. No sábado, o comando fica com a dupla Victor e Léo. No domingo, às cinco horas da tarde, para encerrar, Enaldinho fecha as apresentações da Pecuária 2024. Ou seja, é só aproveitar.